Para conseguir um pouco d'água, teve gente que andou até o reservatório central. Todo o serviço de atendimento médico hospitalar, assim como a maioria dos bairros, foram abastecidos por carros pipas. O encarregado da Sabesp, órgão responsável pelo serviço de água e esgoto na cidade, não foi localizado pela nossa equipe de reportagem. O prefeito de Paulínia, José Pavan Jr., deu um prazo até hoje à noite para que a situação esteja regularizada. Porque se ela não o fizer, amanhã nós encampamos o serviço de água e esgoto do município. Eu pretendo municipalizar esse serviço por quê? Eu pretendo municipalizar porque é inadmissível que a população fique sem água e uma falta de responsabilidade e de vontade da Sabesp em resolver o problema numa cidade que ela tem a obrigação e a responsabilidade de atender bem a população. Aventura de Paulínia ameaça intervir na Sabesp amanhã e reativar o serviço municipal de água e esgoto. Falta água na cidade há quatro meses e o problema se agrava sem perspectiva de solução por parte da empresa estadual. O problema está sendo sentido principalmente nas partes mais altas da cidade. No núcleo habitacional Monte Alegre, por exemplo, falta água todos os dias. E hoje, esta escola até dispensou os alunos. Os dois reservatórios da Sabesp não estão funcionando. O jeito é enfrentar fila para conseguir um pouco de água na bica do Parque Castelo Branco, uma espécie de mini zoológico da cidade. De manhã acaba, lá pelas nove horas, tem dia que chegar uma hora da manhã, né? E o jeito é pegar água aqui, porque não tem condições. Eu levei a minha filha no centro de saúde, que ela está com catapora, né? E não foi atendida por falta de água. Nós estamos fazendo a reivindicação, a administração e principalmente a Sabesp, para que seja construído um reservatório de água para os núcleos. Aqui no Sabesp, nós não conseguimos nenhuma informação quanto ao restabelecimento do fornecimento de água. Hoje, pela mão, o ex-vereador é a superintendência regional da Sabesp em São José dos Campos, mas nem sequer foram atendidos. Diante disso, eles retornaram à cidade e comunicaram o fato ao prefeito José Pavan Júnior, que já tomou uma decisão. Se até hoje, à noite, não resolver o problema da Sabesp, da água, nós encampamos amanhã a Sabesp e passa a ser serviço autônomo no município. Boa noite.